Você é a minha vida pro meu coração Do mundo inteiro, mamãe do céu e Deus Vocês são meu coração Eu quero que vocês me cuidem Mamãe, eu quero que você cuida da minha mãe E também que você quero ver você aqui Amiga, eu quero que você é meu amor Na minha vida, mamãe do céu e papai do céu Vocês são minha vida pro meu coração Do mundo inteiro, mamãe do céu Você é papai do céu e você é meu amor Eu quero que você cuida da minha mãe Eu quero que você cuida da minha mãe Eu quero que você cuida da minha mãe Sabe quem é eu? Eu sou a mamãe do céu Eu não digo eu tô como é É a criança, eu sou a mamãe do céu Eu tô no chão No chão Que lindo palma Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe Essa é a nossa oração Que Maria te guarde Dentro do coração Parabéns É hora de apagar a velinha Vamos cantar Calma, calma Passe o dedo de novo Agora o pedido Pronto Olha, chuva de novo Ei, cuidado Para não estourar isso Eu já estudei um Estourar o que, hein? Esse não é assim Todo mundo bota E vai se acertar É, nem não se preocupe não Aqui, aqui é tudo tranquilo Tudo na paz Oi, meus amores Estou aqui no canal Gente Hoje estou aproveitando a disposição Dessa gravidinha Que é só assim Quando eu estou disposta Eu abuso da minha disposição Aí no outro dia O amanhã é toda derrubada E assim vai Né? É a vida Dias de lutas Dias de glória Dias de lutas Dias de lutas Só dias de luta Tá brincando, gente Tem dias de glória Isso também Mas Eu estou aqui Deixa eu ver Onde é que essas meninas estão Uma coisa que eu estou Ô, Luiz e a Helena E o meu cacto Tá saindo uma flor Ai, que lindo E O que é que vai acontecer hoje? Hoje Eu vou aproveitar Como eu falei Essa disposição O clima Tá maravilhoso Não tá aquele clima Tão quente Tá um solzinho Mas Assim Tá vento friozinho Sabe? Aí eu vou aproveitar Pra E hoje também é dia de lixo Pra Colocar O que tiver de lixo Gente Dentro dessa sacola Começando aqui Por essa Dispensa Que tá uma Loucura Gente, essa dispensa Nossa, eu nunca vi um negócio desse É A gente foi só jogando Desde a obra, né Que terminou aqui Essa obra Dessa área A gente pegou tudo Que tava espalhado E jogou aqui dentro Então vocês imaginem A loucura que tá aqui Vou mostrar a vocês Olha pra isso, gente Olha a loucura que tá aqui Olha Eu não sei o que é mais lixo Não sei o que presta mais Não sei mais de nada Tem muita coisa que quebrou também Muita coisa Ai, pai, socorro Muita coisa aqui também atrás, ó Que presta, que não presta Gente, o que a gente ia achando ao redor Ali da frente da área Era final de ano, né A área A gente teve ela Final de ano E, gente Vocês acham mesmo Eu tava com enjoo da gestação Morrindo de enjoo De já Calma, só chegava nos finais de semana Assim, tipo Só tava em casa com tempo Finais de semana Ai, final de semana Todo final de semana era uma coisa Era uma confraternização Era um aniversário Era uma viagem Era um negócio pra gente ir Era uma coisa aqui em família E aí, como era que a gente ia pegar E dizer assim Não, não vou não Pro aniversário da nossa tia Da nossa avó Da nossa prima Ou então o casamento da irmã dele Pra limpar a área Gente, não tinha condição Então a gente foi dizendo Depois faz Depois faz Depois faz E eu sei que a gente ia pegando a bagunça Que ia ficando ao redor de tudo E colocando aqui dentro E, Lara Porque você não pega um dia Que de já Uma esteja Gente, eu não tenho paciência Entendeu? Ele briga comigo Ele diz Lara, vamos lá Espere Não sei o que Eu digo Vou esperar quanto tempo Mas nunca mais Eu vou esperar Então eu aproveito Esses tempinhos Que eu tenho assim Pra fazer o que dá pra me fazer Né? Então bora cuidar Catar esse lixo Catar essas coisas Que não presta o que presta Aproveitar que tá estiado também E bora cuidar E aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 processo. Agora é tarde, lavei os cabelos, porque eu fiquei simplesmente toda safada de sol e amanhã eu não sei se eu vou conseguir ir pra lá de novo. Se for um dia que for, que não seja muito quente, que seja, tipo assim, um nubladozinho, sabe, como hoje. Hoje amanheceu meio nublado, depois durante o dia, assim, foi ficando, assim, aquele sol mais quente, mas no início do dia tava muito gostoso pra fazer coisas, assim, externas, sabe. Mas, enfim, aí amanhã, se não amanhecer muito quente, eu vou pra lá tentar fazer mais alguma coisa. Se amanhecer muito quente, já, muito abafado, assim, eu não vou, gente, porque senão eu vou ficar, tipo assim, acabada. Aí, o que aconteceu? O meu pé, um negocinho, um parafusinho entrou no meu pé, furou e eu estou aqui, gente, com o pé doendo. Enfim, mas essa é a vida. Essa é a vida. Tô fazendo esse enroladinho aqui no meu cabelo. Eu faço isso. Sempre que eu lavo o cabelo, eu passo, espero ele dar uma secada, assim, mínima. Só que agora ele tá totalmente seco, né. Eu gosto de fazer isso quando ele tá, tipo assim, meio úmido, sabe. Ainda. Não, não molhado e não muito úmido, gente. Quase secando, sabe, o cabelo. Aí eu vou e passo algum reparado de pontas. Eu uso muito esse óleozinho aqui de mirra. Tá sendo um dos meus produtos preferidos, gente. Esse óleo de mirra, ele é simplesmente perfeito. Porque ele regenera o fio. Ele trata e cuida do fio enquanto o fio não está sendo tratado, sabe. Tipo assim, enquanto você não fica fazendo hidratação. Porque a hidratação, pra quem não sabe, vai perdendo ali o seu valor, né. Ao longo dos dias. Por exemplo, você hidratou o cabelo hoje. Quando for amanhã, depois e depois, ele já vai ficando, precisando de uma nova hidratação, né, gente. E com esse óleozinho, não. O cabelo vai sempre se mantendo cuidado, hidratado, sabe. Com brilho, é, ajuda ele a não quebrar tanto. Gente, meu cabelo, ele é inteiro, dá raiz às pontas. No sentido que não tem quebrado, sabe. Não tem partes, tipo, quebradas. Eu tenho até que dar uma paradinha nele. Um cortezinho. Enfim. E aí, eu vou agora... Ai! Terminar de fazer isso. E vou deitar. Porque... Amanhã é um novo dia. Preciso estar disposta pra fazer as coisas amanhã, né. E vocês vão me acompanhando nesses processos por aqui, né, gente. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou com vídeos que vocês vão entender do início ao fim. Às vezes, quando eu faço vlogs muito grandes, muito cheio de coisas misturadas. Porque... Sério, gente. O meu desejo era justamente esse que eu falei, né. Passar o dia lá. Terminar. E concluir pra vocês a arrumação ali na dispensa. Mas essa não é a minha realidade agora, né. Então, amanhã se eu não conseguir ajeitar lá vai ser um vídeo completamente diferente do dia. Desse início de vídeo. Aí eu já fico tipo assim. Meu Deus. O que é que eu vou colocar no título do vídeo? Coloco isso. Isso é tanta coisa que é pra falar pra vocês que eu fico doida, né. Aí eu vou deixar esse vídeo aí já certo aí pra vocês verem um pouco da arrumação da dispensa. Me diga se tá bom. Porque assim, é vocês que estão assistindo os vídeos, né, gente. Se os vídeos estão sendo interessantes pra vocês. Se vocês gostariam de... de que eu mudasse um pouco, né. Tipo assim, Lara, deixa isso aqui desse jeito. Deixa mais detalhado assim. Pra me entender um pouco do que vocês gostam também. Tá, gente. Vou cuidar. Passar só um hidratantezinho na pele também. Eu faço isso todo dia, tá. Uma das coisas que eu priorizo em mim, mãe, né, dona de casa, uma pessoa, é me cuidar, gente. Não adianta, né. Eu tento... Sério, nem que eu faça com o menino aqui no meu colo, com o menino chorando, nem que eu deixe a pia de prato ali do lado, mas eu tenho que me priorizar algumas vezes, sabe, assim. E eu acho que até eu tô me priorizando bastante ultimamente, sabe, assim, bastante mesmo. Especialmente quando você ensina e pega uma rotina com as crianças, né. Aqui em casa, por volta das oito e meia, nove horas, a gente já está num clima mais tranquilo, né. Assim, as meninas já estão dormindo, a gente já tem feito tudo que tem pra fazer, então a gente tá mais livre nesses horários, né. Acontece, não é perfeito aqui, acontece de ter, sim, dias que as meninas prolongam mais porque não conseguem dormir por causa de algum fator externo, né. Ah, por exemplo, esses dias aqui deu chuvas muito fortes, né, e aí a nossa noite foi um pouco mais longa, né, porque a gente fica mais aqui, a chuva aqui, gente, no sertão, né, alagoando, é um marco, não sei dizer, é um histórico, né, então é, tipo assim, um evento que acontece na vida da gente. Tô brincando, né, até que tá chovendo bastante, graças a Deus, mas eu tô falando de chuva forte mesmo, então quando chove muito, muito forte, a gente fica, tipo assim, de olho na casa, né, se vai entrar água, se vai, sei o que, aí tem momentos que trovejam muito, dá muito relâmpago, aí as meninas não tem esses eventos de chuvas fortes, assim, tipo sempre, então pra Isabela, por exemplo, foi uma novidade, né, gente, essa chuva que deu agora nesses últimos dias, que faltou energia, caiu a parede lá, quem lembra? Pronto. E aí, nesse momento, ela ficou mais agitada, né, ela ficou, tipo assim, meio que impressionada, um pouquinho de medo, dos barulhos, então, nesse momento, a gente não conseguiu mais ter, por exemplo, naquela noite, uma rotina normal, né, enfim, mas são momentos, né, não é todos os dias, hoje mesmo, a gente tava mais livre, de já uma até assistir um filmezinho ali com a Luísa, né, então assim, a gente vai se adaptando, e vamos também organizando o tempo, né, mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí, um pouco de tudo, do vídeo, né, eu nem fiquei pegando muito no celular, gravando lá na hora, porque eu precisava terminar aquilo ali, apesar de não ter terminado, então no próximo vídeo, vocês vão ver como foi que ficou, e tá ficando, e como é que vai ficar, e é isso, um beijo bem grande, até o próximo vídeo, tchau.